Olá, está no ar mais um informativo da Universidade Federal do Maranhão, agora no canal 16.1. Aqui você fica por dentro dos principais eventos acadêmicos no Estado, ensino, pesquisa, extensão e muito mais no Informe UFMA. E para começar, uma oportunidade para pesquisadores de instituições de ensino superior que estudam filosofia francesa contemporânea. A UFMA, em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, promove o segundo colóquio internacional de filosofia francesa, juntamente com o quarto colóquio internacional Eric Well. Ambos os eventos ocorrerão de 9 a 11 de outubro, no Prédio de Arquitetura e História da UEMA, situado na Rua da Estrela, número 472, Centro Histórico de São Luís. As inscrições com submissão de trabalhos vão até o dia 15 de agosto. Já as inscrições 100 vão até o dia do evento no site que aparece no vídeo, junto com o e-mail de contato do evento, para esclarecimento de qualquer dúvida, como preço, eixos temáticos e muito mais. Não perca essa oportunidade e inscreva-se já! O Laboratório de Pesquisa e Pós-Graduação em Farmacologia abre inscrições até o dia 6 de setembro para o Programa de Monitoria Voluntária. O objetivo do seletivo é que estudantes da área da saúde despertem interesse pela docência por meio de atividades ligadas ao ensino. A monitoria se dará no Bloco 1 do Prédio de Ensino Integrado em Farmacologia, no Campus Dom Delgado. Para se inscrever, basta preencher o formulário contido no edital disponível no endereço eletrônico aqui no vídeo, bem como o histórico acadêmico e o currículo Lattes. Participe! Serão cinco vagas disponíveis. E atenção! Se você é estudante, docente ou técnico administrativo da UFMA, não perca essa oportunidade de estudar uma língua estrangeira. Estão abertas as inscrições até o dia 2 de agosto para o preenchimento de 360 vagas presenciais do programa Idiomas Sem Fronteiras. Os cursos ofertados terão nivelamento básico, intermediário e avançado em produção oral para interações acadêmicas, compreensão oral, compreensão escrita para artigos científicos, comunicação intercultural e inglês específico para tecnologia e engenharia. Para mais informações e inscrição, consulta o site que aparece no vídeo. Participe e dê um upgrade nos seus conhecimentos. Inscreva-se já! Vagas limitadas! A Universidade Estadual do Maranhão, por meio do programa de pós-graduação em desenvolvimento socioespacial e regional, abre inscrições para o 2º Simpósio Internacional de Ciência Política com o tema 100 Anos da Revolução de Outubro de 1917 – Revolução contra a Revolução e o Imperialismo. O evento, que acontece de 15 a 18 de agosto, será realizado no auditório do curso de arquitetura e urbanismo da UEMA, situado na Rua da Estrela, nº 472, Centro Histórico de São Luís. Para mais informações e inscrição, consulte os endereços eletrônicos disponíveis aqui ao lado. E agora um lembrete. No dia 2 de agosto, haverá uma homenagem ao aniversário do poeta Nauro Machado, com o lançamento da 2ª edição dos livros Funil do Ser – Canções Mínimas e A Revelação de Nauro Machado, da autora Maria de Nazaré Caças de Lima Lobato. Ambas as publicações serão lançadas pela editora da Universidade Federal do Maranhão, Edufman, a partir das 7h na Livraria Amei, situada no São Luís Shopping, bairro do Jaracati. As obras de Nauro Machado, falecido em novembro passado, retratam o cotidiano maranhense com liberdade e simplicidade poética. Participe! E chegamos ao fim de mais um Informe Ufma. Se você tem alguma sugestão de evento e gostaria que fosse divulgado aqui, é só entrar em contato através do e-mail jornalismo.tvufma.br. Já se você deseja rever essas e outras oportunidades acadêmicas, acesse o site tvufma.ufma.br. Continue ligados aqui na TV Ufma no canal 16.1, também disponível no canal fechado 454 da Claro TV. E não deixem de seguir as redes sociais da TV Ufma no Facebook, Instagram, Twitter e no canal do YouTube. Nosso encontro você já sabe, toda segunda a 1h30 da tarde com reprise às 6h. E na terça nos mesmos horários. Tenham todos uma ótima semana acadêmica, aproveitem as férias e até o nosso próximo encontro. TV Ufma, formar é a nossa vocação! TV Ufma, formar é a nossa vocação!